O DJ que é considerado por onde passa Calma mulher, se concentra e desliza Eu sou o K no xereco, eu sou o especialista Calma mulher, se concentra e desliza Calma mulher, se concentra vai Eu sou novinha, tão sensual Desce, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Então se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Calma mulher, se concentra e desliza Calma mulher, se concentra e desliza Eu sou só K no xereca, o que nem se eu sou especialista Calma mulher, se concentra e desliza Calma mulher, se concentra vai Eu tô novinha, tão sensual Desce, desce, desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me estica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Então se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica Pingo, o DJ que é considerado por onde passa Possa, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Obrigado.